Aí, agora sua apresentação, esse é seu pitch, faz o seguinte, apresenta ela inteira e aí depois a gente volta e a gente vai parando onde eu tiver comentário. Então, vamos lá. O que é a Iperon? Nós somos uma plataforma de pagamentos peer-to-peer, focada no segmento P2P e em pagamentos recorrentes. E dentro do segmento P2P, pequenos e médios empreendedores. O intuito da plataforma é trazer mais uma gestão de recebíveis desses pequenos e médios empreendedores. Ele tem uma profissionalidade de custo de caixa e no final também poderia ter uma plataforma onde ele tem um custo bem menor do que hoje eu queria do mercado para receber esses pagamentos dele. Os modelos tradicionais hoje existem vários, mas os três principais são o modelo de cartão, o modelo de boleto bancário e o de francês bancário. Cada um deles tem você, a gente fala que tem prós e contas, não existe um modelo hoje perfeito, mas se a gente fosse pegar os principais problemas desses três principais modelos aí, principalmente, além do custo, que esse é muito given, né? Como sabe disso, que tem muito intermediário, essa falta de gestão, dificuldade de conciliação, de pagamentos, saber quem é o cliente dele, ele tem uma previsão melhor de vendas. Então, assim, hoje o cara que é hoje pequeno que utiliza um desses três modelos, ele tem essa dificuldade, essas dificuldades, né? Existem pequenos empreendedores que utilizam só um modelo e existem pequenos que utilizam os três modelos. Então, isso acaba gerando mais dificuldades para ele no dia a dia. Então, como que funciona hoje a nossa plataforma? Hoje, um cliente que ia pagar um business, né? Esse cliente pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ele pode carregar o aplicativo dele via transferência bancária ou cartão de crédito para fazer os pagamentos nos pontos das pessoas jurídicas, né? E com esse dinheiro, essas pessoas jurídicas, elas podem criar um ciclo dentro da plataforma, que é pagar fornecedores, que é onde a gente já está funcionando, onde hoje funciona mais a plataforma, então, pagamento dos fornecedores. Ou, então, ele pode pegar esse dinheiro e sacar o valor da comente dele, né? Os principais vantagens hoje, primeiro, a gente é uma plataforma totalmente na nuvem, né? Ela não... Se um pequeno que precise fazer isso, ele não precisa fazer integração com software nenhum. Mas a gente já tem algumas apes, em todos os casos pequenos, software específico que eles querem utilizar e utilizar só menos como dinheiro de pagamento. Existem outras possibilidades de pagamento do que simplesmente receber, né? Então, se você entra no modelo de boleto bancário, você só recebe. Então, ele é uma plataforma onde você pode receber e fazer pagamento. É mais barata, porque no conceito do Q2P, como eu fiz, eu fiz esse termo de ação bancária, acaba ficando primeiro que mediar, então, está tudo mais barato. Consequentemente, mais rápido, a gente usa tudo online e até a última plataforma. E fácil de gerenciar, porque eu acho que é uma plataforma que pode estar no aplicativo e tem uma plataforma de QPIs e tudo mais, que fica na web, para ele poder gerenciar as pagamentos desse segmento dele. Então, como eu disse, a gente começou com um aplicativo, mas depois a gente construiu um sistema multi-plataforma, onde ele consegue fazer tudo via web, principalmente quando você trabalha com cobranças. É muito complicado fazer via aplicativo, senão ele teria que fazer um a um na mão, não utilizar o outro numa plataforma, exatamente. E para isso, para ele fazer impulsos pacificados, ter controle de notificações, de e-mail, puxa, SMS, que já está funcionando, então, toda vez que manda uma cobrança, o cliente dele recebe uma notificação por e-mail, por SMS, puxa, tem alertas de quando vai vencer, tem alertas de quem já venceu. E tem um, como eu falei, também tem um dashboard que ajuda ele a identificar quem são os pagadores dele, quem vai medir, quem vai medir, quem vai medir, quem vai medir, quem está vendendo, se ele quiser fazer um gerenciamento de desconto para poder fazer a antecipação de vendas, para uma forma que não vendi, e quando ele consegue, na qual ele consegue costumizar, do jeito que ele quiser, para fazer as cobranças dos pagamentos dele. Como eu disse, a gente foca muito no pequeno empreendedor, pequeno e médico, então, a gente estima que, se a gente fosse focado no pequeno e médio, que trabalha com, principalmente, com recorrência, que são academias, personal trainers, pequenas escolas, assinamentos, assessorias esportivas, a gente está falando de um mercado de 415 mil, que seriam PJs ativos, e se a gente focar somente no pequeno e médio na cidade de São Paulo, a gente estaria falando aí de 20 mil potenciais clientes. E aí, só para ter uma estimativa, o nosso, o que a gente chama de Google, que é o seu, o tradicional vai 1% de conversão, assim, 1,200, a gente conseguiria converter, só para ter uma ideia, 200, basicamente, é converter 1 por semana. Hoje, o nosso modelo de receita, ele tem duas verticais. A primeira, que é o pagamento de cobranças recorrentes, ou mais, na verdade, é a recorrência de uma parcela, onde, na qual, a gente cobra 2,99 reais, como máximo. E existe uma tabela regressiva, que, de acordo com o volume que ele tiver emitido de cobranças dentro da plataforma, esse valor vai caindo. E também, o pagamento de fornecedores, no qual, a gente cobra 1% da transação, limitado a 10 reais, para também, para ser justo com o cliente. Quando a gente fala de pagamento de fornecedores, a gente está falando, hoje, na nossa plataforma, de um ticket de média de 1.100 reais. Então, se você fosse pegar 1.100 reais e aplicar o tradicional 4% de um cartão, se o cara pagaria, estaria pagando 40, 45 reais. O que a gente não acha justo. A gente prefere que, nesse caso, ele faça uma tédia e sai mais barato. Então, por isso que a gente bota esse cap de 10 reais. Só para ter uma estimativa do que, quanto a gente tem, aqueles 200 que a gente obter, se o quanto a gente gostaria, com o que a gente tem receita, né? Então, os 200 clientes que eu conheço, a gente tem uma média de 200 transações, 200 cobranças do mês, a um fim médio de 2 reais, daria 80 mil reais. 2 reais, porque, como eu falei, existe uma tabela regressiva, uma média. E no pagamento de fornecedores, cada um desses clientes está pagando, na média, 5 fornecedores, a uma transação máxima de 10 reais, daria 10 mil reais, e isso vai estar com um potencial obtendo a mão de 90 mil reais. E, como o próximo passo que a gente quer fazer, consolidando essas coisas, a gente quer, é mover, é você atacar o, fazer o recebível desses, esses créditos que ele tem na recorrência. A gente, quando a gente fala de pagamento, a gente sabe que tem muitos players, né? Os principais players, talvez o principal player que você esteja vendo aí, é o Paypal, né? Hoje, o nosso diferencial para o Paypal são dois. Um, o Paypal, hoje, ele ataca muito o online, né? Então, você tem o Paypal nesses grandes sites, grandes marketplaces, para poder fazer pagamentos. E, o segundo, ele ataca também muito corporate, large corporate. Ele não está focando muito no dinheiro e no médio. Então, a gente está se diferenciando mais por um nicho de atuação do que o produto em si. Mas, nós temos aí um planejamento de atacar, transformar a índia numa plataforma completa de pagamentos. E, como que a gente pretende atacar, né? Qual seria essa estratégia de negócios para poder atacar tanto os concorrentes e esse mercado? A gente se baseia a primeira... A gente acredita que a primeira que a tecnologia deveria ser a base de tudo, né? Então, a gente investe muito hoje em base de 100% que a gente gasta hoje em investimento em tecnologia. Então, a equipe, por exemplo, sou eu e mais dois sócios de tecnologia e o desenvolvidor. Então, para realmente garantir que o produto esteja condizente, proveram uma experiência boa para o cliente. E, com isso, com base na tecnologia, atacar três principais populares. O primeiro é ter um canal por frente de distribuição, né? Principalmente com parcerias estratégicas que possam alavancar rapidamente o nosso negócio. O segundo, que é o que a gente ataca hoje, é o price advantage, né? Então, como a gente faz o peer-to-peer, acaba sendo muito mais barato a nossa plataforma e um também um grande diferencial de custo é que não existe setup. Hoje, quando você vai dar umas plataformas que são poucos concorrentes, como alguns, a Gateways, tem outros eles, cobram um setup de instalação que não precisa, a gente dizia, um software que atenda quase 100% das cidades do pequeno, médio, não precisa fazer setup. e a terceira frente para a nossa estratégia de investimento é a proposta de valor, né? Ter primeiro uma plataforma completa, a gente começou com o Q2B e agora já colocou o cartão para quem quiser pagar com o cartão, não é o nosso foco, mas a gente deu essa abertura porque foi mais uma solicitação de quem trabalha com recorrentes, que tem uma plataforma que pode trabalhar tudo com débito, tudo com crédito. Essa parte de automação, de reminders automáticos, para incluir os atrasos, ou até mesmo a delíquice, né? O que ele tem hoje, principalmente quando ele recebe via transferência bancária ou boleto. E também conhecer o cliente dele, né? O que ele também tem essa parte que tem no dashboard, que tem cash flow dele, um pouco de dados do cliente, de analítica, e se ele conseguir identificar quem são os melhores clientes dele, onde ele pode começar a ter uma oferta diferenciada dos clientes dele. E como, assim, como um roadmap é futuro que a gente pretende fazer, né? A gente já atacou para o dinheiro entrar hoje na plataforma, hoje ele entra via das bancárias e agora já entra via até cartão de crédito. Nós temos hoje dentro da plataforma o peer-to-peer puro via o pagamento de cobranças, né? E para o mandinho sair, se por enquanto, só para vocês querem a cara, mas a gente tem aí vários acidentes que a gente tem que atacar, principalmente opções hoje de entrada de dinheiro que possam facilitar a vida desse, da pessoa que utiliza a plataforma, esse cliente que ofereceu ali, que é o reward, que a gente pretende utilizar pontos que ele tem em companhias aéreas como Smiles e múltiplos, e jogar esses pontos como dinheiro para o utilizador da plataforma e começar a avançar sobre as outras formas de crédito que é para fazer a partir do momento que a gente vai focar mais nos recebíveis. esse é o tipo que a gente tem hoje, na verdade, faltou uma pessoa aí que é um diretor que é um ouvidor, mas tem eu como CEO, tem o Fernando que é um CTO, tem três colegas aí nossos ajudando com o advice que tem conhecimento da parte de pagamento que é o Rodrigo, o Tiago conhece bastante de crédito e o Dúlio ali que trabalha no Facebook que é toda bastante a gente fazer as campanhas e tudo mais. E, para finalizar aí, o que a gente visa hoje é investimento para poder tacar duas dedos que tem. A primeira é a parte de vendas que eu falei principalmente na privilidade de parcerias estratégicas e o segundo é avançar a alavancar o time de pessoas de TI porque, como eu disse, a gente acredita muito que TI é a base de tudo e a gente precisa aí avançar um pouco mais sobre o desenvolvimento tecnológico para poder deixar essa plataforma ainda mais robusta. Bom, era isso. Show! Agora, vamos voltar lá no primeiro slide e aí a gente passa item a item e aí o foco de hoje vai ser revisar a apresentação, a forma de apresentar e como que a gente poderia encantar o público ao apresentar este pitch. Então, a primeira coisa que eu quero analisar aqui com você é a ordem do conteúdo que você colocou. Então, vamos passando para os slides rápido para a gente ter uma ideia clara da ordem que você utilizou para comunicar a sua ideia. Então, no primeiro slide você trouxe a capa com o símbolo da empresa, com o logo. No segundo slide você fala quem que é a empresa, o que que você faz. Então, nós somos uma plataforma P2P e aqui você mostra de uma forma geral escrita que é uma plataforma focado em quem e aqui você coloca também que vai ser com low cost mais tecnologia e 24 horas por dia para facilitar o pagamento deles. Então, em um slide só você conseguiu colocar o que você é, quem que você está focando e qual que é o benefício que você vai trazer para o cliente. A primeira coisa que você quer fazer é chamar a atenção do seu investidor, da pessoa que quer investir na sua ideia. Então, para você chamar a atenção você precisa trazer de uma forma mais visual qual que é o principal benefício que você traz. E aqui você coloca uma foto de uma mulher aqui no caso fazendo possivelmente um pagamento pelo celular. Nesse slide eu acho que a gente poderia dividir e deixar ele mais clean no sentido de menos palavras e aí o número de slides não importa tanto. o que importa mais é a mensagem que você quer passar por trás de cada slide. Então, como um primeiro item para chamar a atenção das pessoas e dos investidores eu traria aqui a principal proposta de valor da empresa. Então, eu não abriria falando que vocês são uma plataforma P2P. Eu abriria falando de qual que é a grande proposição de valor que vocês têm e trazer para o seu cliente. e aí essa foto casar com essa proposta de valor. Você coloca de uma forma que nós resolvemos este grande problema através de e aí esse através de é o que você está oferecendo. Então, a primeira coisa que você chama atenção é a sua grande proposta de valor. Qual que é o grande problema que você está resolvendo e que a sua empresa logo na sequência vai resolver de uma maneira diferente do que existe no mercado ou focando num público que ninguém está focando que é exatamente isso que você está fazendo. E aí, deixar a apresentação com menos conteúdo escrito e mais highlights do que efetivamente é importante. Uma coisa bacana que você fez foi sublinhar e negritar os principais pontos. Eu acho que isso é muito bacana de fazer. Só que aqui nesse slide eu acho que daria para trabalhar de uma maneira mais clean e focar mais nessa primeira proporção de valor principalmente porque o primeiro slide é onde você vai trazer e chamar atenção para a sua ideia chamar a atenção do investidor. Então, esse slide ele tem que ser ele tem que tocar o emocional do cara. Tenta estruturar e pensar de um jeito de que você comece a falar com o emocional. Usar menos o racional nesse primeiro momento e mais o emocional. Porque quando você pega o emocional da pessoa logo de cara ela vai ter uma maior probabilidade de prestar mais atenção e vai já criar uma empatia com o seu produto e vai fazer com que ela fique mais propensa a investir lá no final. E aí são hacks, dicas que mexem também com o comportamento humano que são importantes. Então, trazendo um aspecto emocional logo de cara vai fazer com que você aumente a probabilidade de ter um resultado bom lá no final. Partindo para o próximo, aí você fala um pouco dos meios de pagamento atuais, então, como que funciona hoje e o problema dos modelos atuais. E quando você estava explicando, eu senti um pouco de dificuldade de entender qual que é o real problema do seu cliente. então aqui eu entendi o problema do modelo existente hoje. Mas como que o cliente sofre com este modelo, ele ficou dentro da sua explicação. Eu acho que você podia chamar atenção primeiro para este problema do cliente e aí como consequência aí você fala por quê? Porque hoje o modelo é assim, assim, assim. E como você começou... Exatamente, é o contrário. Então fala qual que é a dor do cliente e aí a dor do cliente é essa porque hoje a gente tem modelos tradicionais que trabalham dessa forma e a nossa ferramenta ela vem e atua para resolver este problema aqui. Então dentro desse contexto, esse slide ele não passou para mim uma mensagem muito clara sobre como você consegue atuar dentro desse ambiente e é isso que eu espero ver. Então quando você apresenta o problema do meu cliente é este e eu consigo resolver este problema dessa forma aí é toda a explicação dos modelos existentes tradicionais eles ficam como retaguarda da sua explicação não como ponto principal que é o que está aparecendo aqui. Você acha que o que está falando poderia isso ficaria talvez mais no oral do que no escrito se for partir mais no oral do que no escrito não sei o primeiro slide que a gente acabou de falar e esse entenderia formar um único ou não? É você pode fazer de algumas formas e vai depender um pouco de quão seguro você vai conseguir estar para explicar este slide sem apresentar ele por completo se você precisar dele para te dar uma retaguarda e explicar não tem problema deixar mas eu não colocaria como um slide principal para explicar os problemas dos modelos atuais aí indo para o próximo então a gente falou lá do que você faz que é uma plataforma P2P você falou que hoje tem alguns problemas sobre isso você falou do problema dos modelos atuais e aqui esta parte não ficou muito clara para mim essa daqui eu gostaria que você repetisse o speech desse slide para que a gente trabalhe nela agora ah tá bom bom então a nossa proposta na nossa plataforma é ter uma 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 plataforma de pagamentos completa dentro de uma 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 digital então funciona funcionaria é hoje um cliente ele utilizaria a nossa plataforma através ele carregaria o saldo através de um cartão de crédito ou de uma transferência bancária dentro do aplicativo ele consegue primeiro fazer pagamentos para pessoas jurídicas ou até receber de outras pessoas jurídicas que a gente está falando o B2B aqui e com o pagamento uma vez que essa pessoa jurídica recebe ela pode dar continuidade na sequência do pagamento que é ele pode com esse dinheiro ele pode sacar uma conta com a gente ele pode fazer um pagamento tipo um outro fornecedor dele e com esse outro fornecedor pode pagar um outro fornecedor e também sacar então ele está criando um ciclo na cadeia de pagamentos então todos esses stakeholders do processo eles têm que estar com a sua wallet já cadastrada eles têm que estar usando o seu serviço beleza ele vai funcionar como se fosse o bitcoin o bitcoin ele tem um propósito de fazer isso isso e o seu então operacionalmente funcionaria igual o dinheiro fica circulando dentro do ecossistema então então vamos pensar na cabeça do seu cliente quem que é o seu cliente potencial o pequeno empresário certo então o pequeno empresário ele vai ter que sacar o dinheiro da conta dele ou tirar de alguma aplicação que ele tenha ou quando ele receber do cliente ele está com dinheiro disponível na conta esse dinheiro ele vai passar para dentro da sua plataforma e esse dinheiro dentro da sua plataforma ele continua sendo os reais igual que ele já tinha no banco só que ele acabou de agregar um passo a mais no processo dele então ele tem esse passo adicional uma vez que ele está com isso na plataforma ele vai ter que ter fornecedores que tenham a sua plataforma também para que ele e aí quando ele faz essa transferência ele usa a sua plataforma então ao invés de usar o sistema do banco que ele já tem ele vai usar a sua plataforma e a sua plataforma vai fazer com que ele pague o fornecedor dele por exemplo aí ele vai precisar ter uma reconciliação desses valores pagos para que ele consiga controlar e dar baixa dentro do sistema dele certo? essa integração já existe dentro da sua plataforma Certo e aí se ele tem um boleto atrelado a esse pagamento você consegue saber que foi esse boleto que ele está utilizando esse dinheiro dentro da plataforma e eliminando essa dívida hoje ainda não tem mas a ideia que tenha mas aí ele recebendo dos clientes né não para alguém carregar na plataforma ter três adições de entrada boleto cartão de crédito ou transferência bancária dinheiro e através de transferência bancária cartão de crédito ou boleto e aí o que a gente estava falando antes um pouco mais para frente dentro desse processo é que o cara tem um boleto para pagar de um fornecedor e ele precisa realizar essa transferência de dinheiro e aí hoje a plataforma ela ainda não consegue fazer essa baixa ainda não eu entendi o que você falou vai fazer a leitura desse boleto e pagar esse boleto exatamente ainda não mas está no rol direto de colocar isso porque hoje o pequeno empresário ele vai ter que dar baixa de alguma forma no sistema dele que ele tem essa conta para pagar uma das formas que ele tem para saber que ele tem essa conta para pagar é o boleto então hoje na plataforma ele teria que adicionar um outro passo então ele tem um boleto lá para pagar aí ele viu que tem que pagar usa sua plataforma aí da fornecedor e aí depois manualmente ele tem que entrar no sistema dele e dar baixa e falar esse daqui eu já paguei dentro da plataforma sim aí vai depender do sistema que mas vai ter essa necessidade de integração de qualquer jeito né sim a gente já algumas coisas a gente já tem a API pronta então uma API esquerda pronta que é para quem emite emite cobranças pontuais é como se fosse uma mensalidade mas uma mensalidade pontual entendi mas aí vai precisar de integração então aqui a vantagem que a gente teria que seria não precisar de integração de TI na verdade vai ter né mesmo que seja por API que teoricamente é mais simples você ainda vai precisar de uma integração aqui aí outras possibilidades de eu não tô conseguindo ver que tá escrito logo abaixo ali outras possibilidades de pagamento ah tá outras possibilidades de pagamento uma das possibilidades que você acabou de falar que a gente vai querer fazer é o boleto mas por que que isso é uma vantagem ter uma outra possibilidade de pagamento mas de qualquer jeito ele vai ter que sacar da conta dele pra colocar o dinheiro na plataforma é mas aqui a gente tá falando do cara que tá recebendo né se você recebe alguém pela plataforma você pode pagar entendi então aqui está falando que você tá dando pro seu cliente uma outra opção de pagamento entendi aí aí típer aí eu entendo porque que é mais barato faster eu não sei se é tão mais faster assim porque justamente por ele ter que agregar processos ou atividades dentro do processo dele então pensando no ciclo total de tempo que ele demora pra realizar toda a operação a gente precisa avaliar quão faster efetivamente isso é pra ele pro cliente final a ideia de que a gente colocou aqui é porque se o dinheiro tá dentro da plataforma eu não preciso respeitar o prazo bancário né então eu consigo fazer de final de semana e dado que a gente tem lá né caso ele precise o dinheiro de final de semana já vem como ele tinha só pontos principais bancos e como transferências entre contas do mesmo banco cai no mesmo segundo né ele conseguiria fazer ah entendi e easier to manage eu também não sei se é tão easy assim por causa de toda a complexidade que ele vai ter operacional no back dele porque ele vai ter que ao receber ele vai ter que dar baixa num pagamento a prazo que um cliente tenha se for pagamento a vista aí talvez seja mais tranquilo em relação a contas a pagar dele ele também vai ter que dar baixa no sistema de uma forma manual não vai estar tão integrado e automática com o sistema que ele tem pra contabilizar as coisas então de uma forma geral eu entendo que é mais fácil de gerenciar se você quer preciso pagar tô com dinheiro na plataforma eu já pago é fácil mas o back dele talvez não seja tão fácil assim de gerenciar é uma coisa a se preocupar também mas mesmo não tendo um back fazendo no excel também vai dar vai dar trabalho parecido o ideal pra ele que essa api gerasse uma facilidade de controle pra ele em relação às contas a pagar e receber de uma forma que ele não precisasse fazer isso manualmente mais é verdade a e e e e aí pensando nesse slide de uma forma geral eu tive um pouco de dificuldade de entender de como que funciona o processo do cara mesmo por esse por esse quadrinho que você está apresentando agora de bate pronto eu não sei como que a gente poderia melhorá-lo mas é uma coisa a se pensar porque a gente teve que discutir bastante até que consiga efetivamente capturar a mensagem então repensar como que a gente poderia apresentar isso de uma maneira a se colocar no sapato do cliente mesmo você tentou trazer essa visão do cliente mas eu acabei me perdendo um pouco pensar em alguma forma mais é exatamente de uma coisa super importante muito relevante mesmo é a sua empresa não pode fazer para o cliente ela tem que fazer com o cliente então quando você estiver preparando tenta envolver o cliente nesse processo tenta conversar com ele mostrar para ele falar a gente está pensando em fazer isso ficou claro para você o você tem a sugerir qual é o ponto de maior dor e aí de repente aqui nesse slide você até poderia colocar alguma estrelinha ou alguma bolinha vermelha falando aqui é o principal problema que ele sofre então aqui que a gente vai entrar a nossa ferramenta consegue proporcionar isso para ele neste ponto que é onde eles mais falam que tem dificuldade então talvez seja uma outra forma de potencializar o seu discurso para a sua plataforma falando que ela consegue resolver um problema real e que vai ser efetiva esta sua contribuição para o público alto vamos seguir para o próximo aqui você está falando que ela está disponível no android no ios e também web e algumas características em relação ao próprio produto então ele vai ter notificação ele vai apresentar algumas estatísticas então aqui a gente está entrando um pouco mais no detalhe da característica do produto em si certo? correto esse slide ele poderia não ser usado se você tivesse pouco tempo para apresentar então dependendo do tempo que você tem no seu pitch eu acho que esse não é tão crítico assim você pode até falar então dependendo do tempo do seu pitch você poderia até excluí-lo se o tempo não for um problema você conseguir passar por ele eu acho que está tranquilo aí o próximo aí você fala do tamanho do mercado então vamos pensar na história que você está contando então a ideia é que você traga qual que é a sua proposição de valor que você consegue resolver do problema do cliente aí você fala que o seu cliente tem esta dor e aí a sua solução oferece esse tipo de solução e essa solução ela está em OS Android e também web e aí depois você volta a falar do mercado eu acho que você poderia falar do mercado logo em seguida do problema do cliente porque aí você quantifica então você fala a minha empresa veio para solucionar esta dor e a gente quer fazer desta forma o nosso público alvo o principal dor que a gente resolve são das pequenas e médias empresas que passam por isso isso e isso e hoje a gente tem um grande problema porque por trás do método tradicional acontece dessa maneira e qual é o tamanho disso para a gente quantificar hoje a gente tem tantas mil empresas mas o nosso mercado potencial ele vai chegar a 20 mil e inicialmente a gente quer abocanhar um por cento desse mercado qual que é a grande sacada que você precisa prestar atenção na hora de levar as opiniões em consideração você precisa sempre pensar na história que você está contando então o fluxo da história é super importante e relevante então quando você está montando esse seu storytelling você precisa encaixar as coisas de uma forma que fique fluido não tenha quebras que você consiga contar a história de uma maneira tranquila e que soe com um fluxo constante faz sentido? sim show aí vamos para o próximo aí você fala do revenue model então como que eu vejo esta história sendo contada então voltando e repetindo então a gente está falando da proposição de valor sua principal frase a frase que está definindo sua empresa o que você vai conseguir entregar falou da dor do cliente qual que é a solução que você está resolvendo dele qual que é a dor que você resolve explica como que você resolve essa dor e aí uma vez que você explicou como você resolve essa dor e aí lembra quando você está falando do cliente qual que é a dor que você resolve você já fala qual que é o tamanho dessa dor que você resolve então quantos clientes existem e aí toda a parte do mercado e aí você entra no modelo então eu resolvo a dor do cliente usando esta solução e para esta solução a gente vai cobrar desta forma e aí a gente entra com o revenue model aqui tem muito texto quando você coloca os dois modelos eu gostei dessa parte da direita do slide quando você traz a quantificação mesmo como que você faz para gerar esse número então a minha receita ela vai vir de duas formas eu gostei bastante deste modelo a única coisa que eu acho que dá para melhorar aqui é que tem muito texto na parte esquerda o ideal é eu bater o olho e já falar seu modelo de receita então você vai cobrar desta forma e para isso você tem tantos clientes alvo vão ter tantas transações de cada cliente e o FII é esse então você vai gerar essa receita no segundo momento você vai cobrar dos suppliers desta forma entendeu eu acho que tem muito texto aqui eu acho que dá para enxugar mais e deixar mais visual mais claro para já bater o olho e já entender exatamente ou colocar esses principais números assim como você deixou na parte direita então por exemplo custo de 2,99 por coleção pago na plataforma coloca os principais números e aí esse daqui por exemplo essas duas setas eu não sei de quem você está cobrando pode colocar até o nome mesmo se você não encontrar uma figura ou um símbolo que defina bem é legal ter figura eu gosto mas se eu não conseguir entender aí não serve então tenta colocar uma figura e de repente o nome em cima e aí você coloca palavras curtas ou até mesmo esses números que você colocou aqui dentro do quadro para facilitar visualmente a identificação e aí você no pitch mesmo você fala o que está dentro do quadro beleza aí você falou do revenue model aí você vai falar dos concorrentes né então aqui acho que tem uma quebra vai para o próximo estratégia talvez esse de primeiro né então está quebrado aqui esse vai para o próximo aí você está falando que você pretende ser eu não sei se você lembra esse aqui não tinha na apresentação que eu fiz tá esse aqui eu coloquei porque eu fui fazer um vídeo com o pessoal do Darwin e eles pediram para ter uma ideia de roadmap de produto certo entendeu eu não tinha colocado esse aqui esse aqui foi novo não acho que não tem acho que é acho que é bom ter um um roadmap de produto quando você tem mais tempo para apresentar a sua empresa eu gosto de um roadmap de atividades macro não necessariamente de produto né mas como eles pediram ok e se você tiver tempo também acho que é bacana complementar mas volta um tá vendo que este portfólio de produto do avanção ele conversa muito mais com dois antes que a parte dos competidores porque ó nos competidores você falou de todas as características do seu produto comparado com os competidores e aí logo na sequência você já poderia falar legal a gente tá planejando desenvolver e como que a gente vê esse planejamento aí vai pro próximo que é esse aí não volta não aí esse aí aqui o que que eu acho que tá faltando tá faltando um timeline de tempo previsto eu vi que você colocou as fases de implementação então é o primeiro momento segundo momento terceiro momento mas eu senti falta de ter uma visão do que que são esses primeiros segundos e terceiros momentos ao longo do tempo então eu gosto eu tenho um que ele é diferente eu deixei esse acho que esse ficou um pouco mais bonitinho mas eu tenho um que é exatamente o que você falou fiz uma timeline acho que 3 ou 4 anos onde eu encaixo as principais atividades relacionadas a desses produtos o que eu vou fazer em cada um dos anos legal é melhor como investidor eu ter a previsibilidade do que que vai tá acontecendo em cada um dos períodos porque aí eu vou conseguir saber quanto de dinheiro você vai tá usando neste primeiro momento pra desenvolver as atividades e por isso que eu não gosto só do da apresentação de roadmap só pra produto eu quero ter visibilidade de tudo então vai pra marketing vai pra desenvolvimento de produto vai pra contratação de equipe isso vai acontecer mais ou menos nesse período então lá na frente potencialmente você vai precisar de mais investimento pra continuar crescendo sua empresa e aí uma próxima rodada talvez até já venha daqui a algum tempo que eu tenha previsibilidade também entendi eu tenho um desse aqui eu só deixei esse porque eu vou colocar todos mas eu tenho acho que faz mais sentido mesmo o time-line porque realmente quando o investidor olha você vai decidir o que ele vai fazer primeiro de tudo isso aí que ele tá falando né exatamente aí vamos voltar lá pro modelo de receita que você colocou que eu queria fazer um comentário sobre a fluidez eu acho que aqui o que você poderia fazer logo na sequência desse uma vez que você já apresentou quanto que você vai ter de receita ou quanto você tem de receita aqui uma coisa que precisa colocar essa receita é anual mensal o que que é que aqui não tem legal aí colocar lá que é mensal e aí logo na sequência dele eu acho que já acharia bom você ter uma projeção do ano ou dos números passados ou na verdade é dos números passados até hoje aí eu consigo ver que hoje ele tem 90k de receita e projetado pro futuro eu acho que a gente vai crescer conquistando clientes eu acho que a gente vai crescer aumentando as transações em cada cliente eu acho que a gente vai crescer eventualmente aumentando o FII ou não então a gente mantém o FII aumenta a transação aumenta o número de clientes ou aumenta um pouquinho o FII mantém o número de clientes então é bom eu ter a visão de como que essa receita vai se comportar no futuro e uma estrutura de custos também como que você tá projetando os custos da empresa aí colocar informação que acho que é uma coisa que faltou aqui e é super relevante é qual que é o custo de aquisição do seu cliente então pra você adquirir um cliente quanto custa pra você hoje e aí ao longo do tempo o meu cliente ele vai ficar comigo por quanto tempo e quanto ele vai ficar me gerando de receita que é aquela famosa fórmula de lifetime value sobre CAC quantas vezes o seu cliente te retorna em relação ao custo de aquisição dele isso é super importante estar na apresentação porque por exemplo você tá faturando aqui com cada cliente 200 transações por cliente vezes 2 400 reais certo? no de cima se seu custo de trazer o cliente pra dentro de casa for mais eu não vou investir no seu negócio a não ser que você saiba que é mais hoje mas como você vai investir numa melhor estratégia comercial vai investir em marketing você espera que esse valor reduza pra 50% a menos e aí você vai conseguir ter uma receita maior porque você vai aumentar o FII ou você vai incentivar o cliente a ter mais transações não sei como você vai fazer mas é importante ter essa visualização e aí falamos um pouquinho de financials aí legal então uma vez que você falou dos financials você fala ah legal mas qual que é a minha estratégia pra eu conseguir atingir esse número aí você fala da estratégia aí você falou da estratégia aí sim você pode falar dos competidores aí você fala ah beleza minha estratégia para de pé por quê porque eu acho que a gente tem um grande potencial pra atuar nessas áreas principalmente comparado com os meus competidores que hoje estão assim e não estão atuando nesse mercado a gente vai ter as mesmas funcionalidades que eles têm só que focado num público específico que hoje eles não estão e aí pra desenvolver essas funcionalidades a gente tem este roadmap e pra desenvolver as atividades para fazer com que esse plano pare em pé a gente vai ter essas atividades faz sentido? faz, faz sim ficou mais claro aí principalmente a ordem do storytelling do pitch exatamente e aí uma dica final aqui que é super importante eu já falei e vou ressaltar tenta mexer com o lado emocional do cérebro do investidor o racional o racional é importante mas o que vai fazer ele comprar é o emocional é super importante cuidar desse aspecto emocional também pra trazer essa conversa pra esse lado do cérebro do investidor também porque hoje a gente toma decisões baseadas no cérebro do lado emocional o cérebro racional ele só vai justificar as decisões que a gente já tomou logo de antemão então é muito importante no começo da apresentação você tocar o coração do investidor se ele criar uma empatia com você se ele for tocado pelo que você tá apresentando logo de cara o cérebro dele já vai decidir investir em você e aí se o racional comprovar esta decisão do emocional que o racional vai tentar quebrar todas as possibilidades de acreditar no emocional se você conseguir fazer com que essas tentativas de quebra não funcionem aí você vai conseguir uma próxima conversa com o investidor num nível de detalhe maior caso você esteja fazendo um pitch rápido caso você já esteja fazendo um pitch mais detalhado aí você vai efetivamente a gente passou meia hora do prazo combinado mas eu acho que valeu entrar nesses detalhes legal acho que muitas coisas que você falou algumas eu já imaginava outras não imaginava mas faz sentido vou aí focar nessas alterações e assim como que você costuma aí trabalhar nessa sequência aí na sequência aí a gente pode fazer um pacote de mentoria se quiser e você achar que faz sentido e aí havendo interesse aí a gente pode negociar como que a gente pode seguir e aí eu fico à disposição pra discutir essas possibilidades mas aí eu vou te posicionando pra gente marcar uma outra também tá bom beleza fechado imagina abraço Rodrigo tchau tchau